Oi, baião, 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 esse é o baião número um. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião, Quem quiser aprender, eu vou prestar atenção. Corina, chegue pra cá, vem junto ao meu coração, Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Pois que, baião, pois que, baião. Eu já dancei no Pará, toquei São Paulo em Belém, Dutei lá no Ceará e sei o que me convém, Por isso eu quero afirmar, com toda convicção, Que sou bem do prêmio, baião, pois que, baião, pois que, baião. Oi, baião, 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 Amacido, menino, eu tô numa peinha de nada. Geme, barco velho, São Paulo. Ixi, mano, a mistura de viola com Sapona que não tem que arruí. Domingo com esse toque dele Já matou a fome de muito artista pobre E artista rico também Porque tem muito nego por aí com banca de ser bom E ele nesse resto colher com essa sanfona É que dá o recado e o cabra sai por aí dizendo que é bom É o matador de fome desse povo todinho